Fedreiro? Pois não, não, patroa. Vem aqui pra nós conversar? Já tô indo. Pois não, patroinha? Rapaz, Fedreiro, eu vim aqui e lhe dizer que não deu certo eu trazer o dinheiro não pra te pagar, não. Não deu de novo, patroa. Três semanas com essa mesma conversa, rapaz. Gente, mas é porque eu não tenho, rapaz. Não deu certo eu receber o dinheiro. Ah, mas aí eu quero menos mil reais hoje, porque senão eu não continuo a obra, não. Ah, rapaz, tu é só querendo dinheiro e... Mas a obra não vai dar 90%, 80% concluída, rapaz. Eu já vi, foi tu trabalhando outro... Ah, porque se eu trabalhar só no seu, não tem como eu sustentar a minha família, que você nunca tem dinheiro pra mim. Não, rapaz, mas eu sempre te dou um dinheiro adiantado, você até me deveu. Tô devendo nada, eu quero é mil reais hoje, porque eu ainda tenho 10 mil aqui pra receber da obra. Ah, mas eu não vou fazer be live não, pra lhe dar mil reais não, porque eu não tenho dinheiro, já vim lhe dizer, pra você não ficar esperando. Então para a obra, já que não tem dinheiro. Não, não posso parar não, porque você só é gastando material, pedindo pra mim trazer material, eu trazendo e nada de serviço é mais. Não, mas é assim, a gente faz as coisas com a etapa aí, eu preciso receber o dinheiro. Você tem que trabalhar aqui no outro dia, já pula pra outra obra. Porque eu preciso de dinheiro, eu vim de... Não dá certo não, continuou, começou aqui, continue aqui. Ah, pois aí eu vou ter que pedir esmola, porque aqui duas semanas você pega um real, se eu não trabalhar no outro canto pra ver dinheiro, aqui eu não vejo. Mas foi desse jeito que nós conversamos. Ah, pois então tem que ter paciência comigo também. Viu? Amanhã eu já não venho. Não tem o que eu já ia dizer. Amanhã eu vou trabalhar na outra obra. Outro veio, hoje veio, aí já quer ir embora, aí amanhã já não vem. Vem não. Aí já quer dinheiro. Ah, pois teve que o arrudando tá ali, ele precisa receber. Ah, meu filho, após, fique sabendo que eu vou lhe pagar, mas só daqui a 30 dias, e olhe lá. Ah, pois tá bom. Não vai tomar dinheiro. Ah, pois tá bom, espero também, daqui a 30 dias que eu venho pra sua obra, tá bom? Não, não é assim não, porque se eu pegar você lá na obra lá, daquele homem lá, você vai vir pra casa de partida. Que eu sou profissional, o homem com a trena de lado precisa receber o dinheiro, e eu vou aqui juntando minhas ferramentas, só vende daqui a 30 dias. Rapaz, não sei.